Fala rapaziada do Legal Azulina, você também meu amigo torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês para a gente falar hoje do clube do Remo, o Remo que agora está se preparando para enfrentar o Brasil de Pelotas na sexta-feira, Legal Azulina aí fazendo a cobertura do clube do Remo como de costume e você fica aí por dentro todos os dias das notícias do clube do Remo, a única coisa que você precisa fazer meu amigo é só se inscrever nesse canal, só isso, e além do mais você ainda concorre a 3 camisas oficiais da Volt quando batemos a marca de 20 anos, 5 mil inscritos, então já se inscreve aí, dá essa moral para a gente, dá aquele like também aí para fortalecer nosso trabalho, compartilha nossos vídeos, quanto maior alcance de remista tivermos aí, melhor e maior o canal ficará, e melhor para vocês também que terão conteúdo de qualidade porque a gente vai continuar investindo aqui no canal, se você quer comprar um óculos meu amigo, está procurando um desconto, está procurando as melhores lentes e armações do mercado, você está no lugar certo, é de ótica aí, te dá todos esses descontos por você ser inscrito no Legal Azulina, As melhores lentes e armações do mercado estão na Ediótica, por aquele precinho especial, e você ainda ganha aquele entendimento diferenciado justamente por você ser inscrito no Legal Azulina, está esperando o que? Lá na Ediótica lá, agende aí sua consulta, eles são muito bons, os produtos da Ediótica são muito bons, são bem recomendados, e eu recomendo para você, tá bom? Então sem mais de longa meus amigos, vamos embora para o vídeo É meus amigos, muitas informações hoje do Clube do Remo, informações boas para vocês, hoje também será lançado um vídeo lá no Alia Azueira, para falar um pouco sobre as contratações do Clube do Remo, Então já fica ligado aí, já se inscreve lá no Alia Info Zoeira, não vai ser só Zoeira, vai ser de informações também, e o nome irá mudar do canal, tá bom? Mas antes de eu falar sobre as informações do Clube do Remo, eu quero deixar bem claro aqui uma situação, né? Teve alguns caras que foram, meu, meu privado no Instagram, e é engraçado, né? Porque foi dois casos engraçados que eu achei O primeiro foi o cara que foi, né, defender aí amante do Marco Júnior, né? Tem também o amante do G2, amante do Marco Júnior, você também que são amantes desses caras, né? Ele foi lá, né, falar, Wayne, tem que te falar uma coisa, tu foi muito injusto, tu foste muito injusto com o Marco Júnior Eu olhei assim para ele e falei, por quê? Me explica Porque eu gosto, né, que o cara assim me explique, para poder também aprender um pouco também com ele, né? Ele falou, cara, tu deu só cinco para o cara, o cara correu, se esforçou, não sei o quê e tal Eu falei, isso tudo que você está falando, eu avaliei E foi sem a bola O Marco Júnior, com a bola, errou praticamente todos os passos Se você queria que eu desse uma nota mais que cinco para ele, foi a mesma coisa do Arthur O Arthur, sem a bola, marcou, se esforçou, se doou dentro de campo Marco Júnior também, os dois se doaram dentro de campo Só que quando o pregado tiveram a bola no pé, e aí é o outro cinco Porque são meio campos e meio campo, a gente tem que avaliar Sem a bola e com a bola, tá? Os dois, ambos erraram muitos passos Por isso, a justiça dá nota cinco para os dois, né? E outra situação engraçada foi o cara que falou lá Tu já se vendeu para a diretoria do Remo, né? Não critica mais eles, não sei o quê e tal Se você acha que eu vou passar pano para os diretores do clube do Remo Para o Bentes, para os jogadores do Remo Você está muito enganado, meu amigo, tá? Você não me conhece, então Você se inscreveu no Legado ontem, eu acredito Você se inscreveu no Legado ontem, eu sou um cara justo Eu não só critico, eu também elogio quando tem que ser elogiado E se tem uma coisa que eu elogio de uma pessoa, o caráter E esses caras que eu citei ali, Marco Júnior, o próprio Ian Que eu critiquei pra caramba aqui no canal, várias vezes O cara teve a humildade de ir lá me chamar no Instagram No WhatsApp e conversar comigo, numa boa Nenhum momento me xingou, nenhum momento faltou com respeito Muito pelo contrário Um cara extremamente educado E não me pediu nada Ele não me pediu para parar com o canal Ele não me pediu Muito pelo contrário, ele pediu Ele pediu para me continuar com o canal Porque ele gostava do trabalho Ele falou que era um trabalho muito bom no Legado Zulino Um diretor do Clube do Remo, um dos mais criticados aqui E será criticado sim, se fizer uma contratação ruim Será criticado Como o Disson será criticado Como o Thiago Alves será criticado Como o próprio Fábio Bento será criticado Ninguém está isento de críticas Só que a gente também tem que elogiar na hora que tem que elogiar E dizer que os jogadores do Clube do Remo Não jogaram com raça a última partida Ninguém pode falar isso Muita gente desceu o pau no Valet, cara Eu achei muito injusto Eu dei uma nota baixa para o Valet Dei por causa do desempenho dele dentro de campo Não passei a mão na cabeça dele, não Mas é muito injusto você crucificar o moleque Que jogou numa posição que não é dele No fogo Contra um bom time Porque o CRB não é um time ruim A gente não enfrentou um time ruim A gente enfrentou um time que era no G4 E cheio de desfalques E a gente carou eles de gol para gol Se não fosse o VAR Talvez a gente teria vencido a partida Então eu não fui injusto com jogador nenhum Muito pelo contrário E volto a dizer Foi um dos meus melhores vídeos Foi aquele E sobre os diretores do Clube do Remo Como eu já falei Aqui eu não passo pano Mas também eu elogio na hora que tem que elogiar Tá? Na hora que tem que criticar A gente tem que criticar Se o Remo estivesse numa zona de rebaixamento Eu estaria descendo a lenha aqui sem piedade, cara Mas o Remo está numa 12ª colocação Tá? O Remo está numa 12ª colocação E a meta desde o início Foi a permanência na Série B E eu vou lutar até o fim por esses 47 pontos Que é o que a gente precisa para permanecer Sonhar com acesso? Você pode sonhar, meu amigo E eu quero trabalhar um pouco a realidade Tá? Então vamos lá, né? E outra coisa Querer cobrar drible de Marco Júnior e de Arthur Você vai morrer seco, meu amigo Esses caras não têm essas características As características dele são de marcação Dos dois Os dois são muito bons na marcação Marco Júnior tem uma boa saída de bola Mas isso aí está deixando a desejar Ele sabe que ele está devendo O Marco Júnior sabe que ele está devendo Então não precisa ficar aqui descendo lenha no cara Aqui toda hora, não Ele sabe que ele está devendo Tá? Então se você está esperando que o Arthur Dribble ali, drible muito Finalize pra caramba no gol Aí eu te pergunto O Shoa jogou bem com a bola? Você viu o Shoa dar vários passos no jogo? Não Mas marcou demais Foi um dos melhores do meio campo Porque ele joga muito sem a bola E às vezes você também, torcedor Tem que avaliar isso Só criticar não adianta, cara Só criticar não adianta Foi uma partida que eu fiquei puto E até agora eu estou puto Fui, foi sim Eu fiquei puto com aquele resultado Eu estou puto, eu não estou feliz não Pelo contrário, eu estou puto com aquele resultado Só que a gente não pode culpar esses jogadores Por um resultado que foi Teve um pouco de culpa deles? Sim, teve Mas foi um caso extra campo Que fechou que a gente perdesse aqueles pontos Tá bom? Então pra você aí ficar bem negado na situação Pra que depois você não achar que eu fiquei aqui passando pano Ah, o N se vendeu pros caras Negativo Negativo Jamais Eu tenho caráter Isso aí você não pode duvidar de mim Tá bom? Bom, vamos lá Vamos falar um pouco aí sobre o Clube do Remo As voltas aí O seguinte Vamos falar um pouco aqui agora Sobre a volta do público Porque a volta de torcedores aos estados do Pará está cada vez mais próxima de acontecer Tá, meus amigos? Nos próximos dias A comissão formada pela Federação Paraense de Futebol A FPF Vai finalizar o protocolo de apresentação Para apresentar no caso Aos órgãos estaduais e municipais Para viabilizar o retorno do público aos estados Então pra você aí que tá Meu amigo, pra você aí que tá Agoniado já pra rever o Clube do Remo dentro de campo Pra pisar no bairro não Pra torcer, né Por esses caras aí Criticar e também elogiar na hora que tem que ser Que tem que ser Tá mais próximo disso acontecer Tá E lembrando, tá Que a prioridade aí vai ser pra quem é sócio do Clube do Remo, tá Vamos concluir Talvez essa semana O protocolo Para entregarmos ao governador e às prefeituras de Belém, né Castanhal e Paragominas Contou o vice-presidente da FPF Tá, Maurício Bororó, né Entre os pontos discutidos O percentual da capacidade de cada estádio, né Poderá ser usado A tendência é que seja liberado 30% apenas, tá Meus amigos Do Baianão Da Curuzu, né O estádio da Mocura Arena Verde O estádio do Paragominas E o Modelão, o estádio do Castanhal Que precisa passar por uma reforma, tá Modelão Nunca ali eu vi uma reforma naquele estádio, né E eu posso falar isso com autoridade Que eu vivi ali 20 anos em Castanhal 20 anos não Acho que 18, né Vamos ser justos 18 18 anos em Castanhal E eu nunca vi uma reforma assim Pra mudar Inclusive o Castanhal Reformulou o seu CT Que ficou lindo, hein Parabéns ao Castanhal Na primeira semana de setembro Os 60 clubes Que disputam Série A, B e C Já estão com agenda definida Na Confederação Brasileira de Futebol CBF A entidade máxima de futebol brasileiro Vai discutir o retorno Dos torcedores aos estados A ideia da CBF É ter o acesso Aos jogos liberados A partir do primeiro final de semana De setembro Então aí O primeiro final de semana De setembro, hein, cara Já tá aqui, né Semana que vem No caso, né Já vai ter jogos liberados Aí pra 30% do torcedor Então pra você aí, meu amigo Na semana que vem Talvez Você já vai ver o leão Aí É Remy Botafogo Se não tô enganado Essa semana que vem Já pensou? Remy Botafogo 30% da capacidade Só você aí, meu amigo Você que tem esse privilégio Eu infelizmente Vou continuar aqui em Goiânia, né Torcendo pelo meu leão Aí Mas vou torcer muito Pra que libere público Pra que você possa lá ajudar O nosso clube do Remo Porque sim O torcedor do Remo Faz a diferença, cara O torcedor Não só fora de campo Não só comprando camisa Mas dentro de campo também É um torcedor que canta o jogo inteiro Que torce o jogo inteiro E tem jogador no clube do Remo hoje Que nunca viu a torcida do Remo Posso testar nomes aqui Tiago Endes O próprio Romesso Esses jogadores não viram O torcedor do clube do Remo Imagina esses caras em campo Tiago Endes Rassuro do jeito que é Então a gente Aí fica muito feliz De voltar logo O público, né E a gente pode ter aí A volta, né Do capitão No clube do Remo O Lucas Siqueira Pode voltar aí Já Nesse jogo aí Contra o Brasil de Pelotas O Lucas Siqueira Que estava Sem penal de uma lesão Hoje treinou com bola Com a equipe O Remo fez um treinamento tático Ali com o Felipe Conceição E o que marcou Foi a presença do Lucas Siqueira O nosso capitão aí Eu queria perguntar pra você, meu amigo E comente aqui Eu quero saber seu comentário Se você entraria Eu não vou fazer essa pergunta Se até a resposta é de vocês Mas se você trocaria Marco Júnior Por Lucas Siqueira Quero saber sua resposta aqui Provavelmente ele deve Colocar o Lucas Siqueira No lugar do Marco Júnior Seria ali A substituição Mais assim Óbvia, né Que a gente pode ver Mas nós sabemos Que o Felipe Conceição aí Gosta de algumas invenções E uma delas Que eu fico assim Meio chateado com ele É assistir com o G2 De falso mal Porque é falso mesmo, né Porque a gente nem vê no campo Então é isso aí Eu acho que acaba com Com o desempenho do G2 Com o futebol G2 G2 é um cara Pra jogar de meio campo Pra distribuir o jogo E se tiver mal, meu amigo É banco Aqui não gosta de ficar padrinhando O jogador, não Tá jogando mal, irmão É banco, tá? Porque tem outros jogadores também Querendo mostrar serviço Nesse time Eu acho que dois jogadores ali Que podem E eu concordo com você, torcedor Que podem ali Brigar por uma titularidade E quem sabe Figurar aí nesse time titular O Ronald E o Rafinha São dois jogadores Que entraram muito bem Nas duas últimas partidas E aí a gente analisa Aqui o desempenho Tá? Se os dois entraram muito bem Então Quem sabe aí Não podem figurar No time titular Vai depender muito Do Felipe Conceição, né Então O Lucas Siqueira Aí pode voltar ao time Outro jogador Que agora eu quero falar Um pouco desse cara Porque justamente eu Também critiquei muito esse cara Mas ele fez um golaço Na última partida E eu acho que pode Ser esse centroavante Que o Felipe Conceição Ainda não encontrou Que o Felipe Conceição Quer um centroavante Com mobilidade E esse cara é rápido Tá? Ele tem uma boa finalização Mostrou no último jogo Tem um bom chute Se abrir Ele pede licença E manda bomba mesmo Não tem problema nenhum Tá? Que é o Jefferson Que entrou muito bem Na última partida Fez o gol De honra do clube do Remo Diminuiu ali Deu até uma esperança Pra gente Empatar o jogo A gente empatou Mas o Valor no Lohan Eu particularmente Não vi o Jefferson Na posição de centroavante Eu acho que ele não rende Nas pontas Porque é um cara incisivo É um cara que também Tem uma boa estatura Pra cabecear as bolas Quem sabe Esse centroavante Não pode ser o Jefferson Quem sabe Não pode ser o Jefferson Eu espero muito Que o Jefferson Continue com um bom desempenho Ganhe mais confiança Pra finalizar pro gol E possa ser esse cara Pra jogar um pouco mais A frente ali E aí nós teríamos Três atacantes Muito rápidos No contra-ataque Jefferson Lucas O Victor Andrade E o Tocantins Acredito que o Tocantins Não jogaria De titular Nessa equipe Com o Jefferson Não sei Queria saber Sua opinião Eu entraria com os três Acho que o ataque do Remo Ficaria mais leve E mais rápido E o Jefferson Que é um cara Que tem uma boa finalização De perna esquerda Um cara que é canhoto E joga muito bem Com utilidade Da perna esquerda Pessoal E hoje Eu perguntei Só pra terminar Pra esclarecer um pouco A situação Dos dois jogadores Que viram pro clube do Remo Eu perguntei Já o Ian As posições O Ian foi enfático Comigo E me respondeu Da seguinte maneira O Ian Espero que você aguarde um pouco Tô pedindo pra você Aguardar um pouco Porque justamente A gente não quer Revelar posições Revelar nomes Pra não criar especulação Porque o que acontece Às vezes um jornalista Eu já sei até quem é Você deve saber também Quem é Liga pro empresário do cara Liga pro dirigente Lá E aí atrapalha um pouco As negociações Porque Às vezes o dirigente Não tá sabendo A negociação Tá sendo Entre o empresário E o clube Clube do Remo No caso E aí o cara liga Lá pro cara E atrapalha a negociação E se tem uma coisa Que eu não quero É atrapalhar as negociações Do Remo Eu não quero fazer isso aqui Eu não quero atrapalhar As negociações do Remo Então nem insisti Nem perguntei mais nada Porque justamente Eu quero logo Com o Remo Pra gente esses reforços aí Porque quanto mais rápido Tiver esses reforços Mais rápido A gente vai ficar Mais forte aí Quem sabe Disputar alguma coisa a mais Nessa série B Ainda não acabou ainda Pra gente Nós temos que disputar Uns 47 pontos Mas quem sabe Depois que somar Não podemos disputar Mais algumas coisas O Ben Disprometeu dois jogadores aí A gente vai guardar Até o final de semana Pra ver se ele apresenta Esses dois jogadores Pra ver se o clube Apresenta esses dois jogadores Nas suas redes sociais Mas pra você aguardar Torcedor Aguarde aí E vou falar um pouco mais Sobre as contratações Lá na Liga Azueira Se inscreve lá também Então é isso Até a próxima meus amigos E tchau